Olha isso, um terço da população mundial está tentando enfrentar o coronavírus e por meio do isolamento. Lojas estão fechadas, atividades culturais e esportivas foram adiadas e diversas empresas autorizaram o trabalho remoto. Durante a pandemia de H1N1, lembra? A economia não foi tão afetada como agora. As pessoas trabalhavam, iam viajar. Você vai entender por que dá diferença no texto da Damaris Almeida. Veja só. A gripe suína aconteceu entre 2009 e 2010, em mais de 200 países. Essa doença também foi causada por um novo vírus, que passou por uma mutação em animais e depois infectou humanos. Cidades e países não ficaram em quarentena. Em alguns lugares, turistas passaram por triagens e os casos suspeitos foram isolados. Aulas também foram suspensas. Apesar dessas medidas, as grandes economias do mundo não ficaram completamente paralisadas. O presidente Jair Bolsonaro disse, inclusive, que a reação à gripe suína não esteve nem perto do que está acontecendo atualmente. Um dos motivos para a forma diferenciada de lidar com as pandemias é que o coronavírus é mais grave que o H1N1. Ambos são transmitidos da mesma forma, por meio de tosses, espirros ou contato com pessoas infectadas. Mas a gripe suína é duas vezes menos transmissível que o coronavírus. Além disso, a covid-19 é capaz de causar mais mortes. A taxa de letalidade levantada pela Organização Mundial de Saúde é de 3,4%. Mas os cientistas alertam que esse número pode variar de acordo com a região, e também porque muitos casos não estão entrando para as estatísticas oficiais. Já na pandemia de H1N1, a letalidade foi de 0,02%. Durante 16 meses, mais de 493 mil casos de H1N1 foram confirmados e 18.600 pessoas morreram. Até o fim da tarde de hoje, mais de 775 mil casos de covid foram confirmados em todo o mundo e 37 mil pessoas morreram. Outro ponto curioso é que H1N1 afetava menos os idosos do que uma gripe comum. Além disso, em 2009 já existiam vacinas contra outros vírus de influência. Então, os pesquisadores criaram uma nova versão a partir das existentes. Por esse motivo, não é esperado que uma vacina contra o coronavírus seja desenvolvida na mesma velocidade. Atualmente, mais de 20 versões estão sendo desenvolvidas.